Sr. Presidente, gostaria de parabenizar todos os assistentes sociais do Brasil pelo seu dia. Gostaria, inclusive, de ressaltar a importância dessa PEC que garante 1% das receitas da União para o SUS, uma PEC de origem do nosso querido deputado Danilo Cabral, dizer que a instalação dessa comissão é importante e os assistentes sociais, o serviço social do Brasil, presta um grande e relevante serviço a essa nação, produzindo justiça social, reduzindo as iniquidades do Estado brasileiro, da sociedade, e é um profissional que precisa ser valorizado. E eu diria que duas grandes políticas saíram da Seguridade Social, que é a joia da coroa da Constituição brasileira. É o SUS, Sistema Único de Saúde, e o SUS, Sistema Único de Assistência Social. E aí garantir recursos para o funcionamento do SUS é garantir essa política pública da maior importância para o povo brasileiro. Obrigado, gostaria de registrar da Voz de Brasil.